Compartilhar refeições é um dos princípios da alimentação adequada e saudável. Ao redor de uma mesa, trocamos olhares, conversas, momentos de afeto. Mas será que podemos aumentar essa mesa e compartilhar a comida com muito mais gente? Podemos sonhar com uma mesa do tamanho do Brasil? Em 30 anos de história e muito trabalho, o SESC Mesa Brasil vem aprendendo que o caminho para esse sonho é a formação de redes de solidariedade. Em 1994, nasceu o Mesa São Paulo. A fome, sempre muito urgente, era um dos maiores problemas sociais do país. Numa primeira experiência de colaboração, empresários, instituições sociais, sociedade civil e outros parceiros uniram-se para combater ao mesmo tempo a fome e o desperdício de alimentos. A iniciativa paulista foi crescendo e em 2003 inspirou a criação do SESC Mesa Brasil, que ampliou as ações do programa para todos os estados brasileiros. Então, atenção empresários, ONGs e população. A chamada é contra a fome, o desperdício e pela qualidade de vida. A ação foi reconhecida pelo governo federal como modelar. Hoje, com parcerias sólidas, o SESC Mesa Brasil segue aprofundando e expandindo sua atuação. Em três décadas de programa, já são mais de 770 milhões de quilos de doações. Com o mês, a gente recebe grande variedade de alimentos, então a gente consegue ofertar fruta para as crianças duas, três vezes ao dia. A gente consegue sempre fazer experimentação, novas receitas. E com os cursos de capacitação também, as nossas merendeiras, toda a parte de gestão, a gente consegue aumentar o nosso conhecimento para aplicar mais coisas para as crianças. Além de coletar onde sobra e levar onde falta, o Mesa desenvolve ações educativas, concursos e oficinas sobre o preparo e aproveitamento integral dos alimentos, diminuindo o desperdício e promovendo uma alimentação saudável. Porque estamos falando do desperdício, não só de uma semente, estamos falando do desperdício de nutrientes, de recursos naturais, mão de obra, contribui significativamente para a gente mitigar as mudanças climáticas. O SESC Mesa Brasil é a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Sua capilaridade permite a ação rápida e eficaz em situações de emergência, como durante a pandemia de Covid-19, e na assistência aos desabrigados pelos efeitos da crise climática que vem agravando a insegurança alimentar no país. E é um projeto que, como a gente vê a situação do Brasil hoje, parece que é de hoje, né? Não, é um projeto que já existe há muito tempo e que agora ficou mais urgente. O programa está presente em todos os estados, atendendo mais de 750 municípios, com uma arrecadação de 48 milhões de quilos por ano. Os alimentos chegam aos lugares mais remotos, em 7 mil instituições sociais, complementando as refeições de mais de 2 milhões de pessoas. No começo desse ano mesmo, a gente quase não conseguiu começar as aulas por falta de alimento. Então, receber uma doação de alimento, assim, é muito, muito importante. E é uma coisa que a gente usa, assim, todo dia e vai embora muito rápido. Esse trabalho só é possível com a participação e o empenho de todos. Sesc Mesa Brasil Há 30 anos, a nossa receita é a solidariedade. Obrigado por assistir! E aí E aí E aí